As profissionais que atuam no posto de saúde do bairro da Vila Nova intensificaram a campanha nacional contra a ranceníase com um dia de palestras cheio de orientações para a comunidade do bairro. Com auxílio de panfletos e vídeos, a enfermeira-chefe Sabine Ragone explicou a doença, os sintomas e o tratamento. O objetivo é estar orientando essas pessoas que a doença existe e que a gente tem como tratar, que existe cura. Antigamente a ranceníase era conhecida como lepra, não tinha, o povo ficava preso de quartos, rapidamente ia perdendo as partes do corpo e vinha falecer. E mostrar que não existe isso mais, que a ciência tem o medicamento através da unidade de saúde, o paciente vem aqui, a gente detecta a doença, solicita o medicamento, o paciente tem a facilidade de ter o medicamento pela farmácia básica da prefeitura e o medicamento não é comprado. Então não adianta a pessoa falar, eu não vou procurar posto para ninguém ficar sabendo. Não tem que ter esse preconceito, não existe isso mais. A ranceníase é uma doença que tem tratamento, tem cura e por isso que a gente está fazendo essa busca, mostrando, chamando o pessoal para estar vindo no posto da unidade de saúde para estar tentando mostrar para elas que é uma doença simples e o tratamento é eficiente, se fizer certinho, de acordo com o que tem que ser feito. A ranceníase pode causar deformidades físicas que podem ser evitadas com o diagnóstico no início da doença e o tratamento imediato. A boa notícia é que a doença tem cura e o tratamento é gratuito. O Ministério da Saúde divulga a campanha com a meta de diminuir o índice da doença no país e principalmente para evitar o preconceito. Crianças, jovens e adultos participaram da palestra. Camila, de 22 anos, achou interessante entender a doença que até então ela não conhecia. Eu aprendi muita coisa, saber sobre a doença. Carlito tem um parente que possui ranceníase. O evento serviu para ele tirar as dúvidas referentes à doença. Foi uma grande iniciativa aqui do posto, inclusive já tive parentes com esse problema e com mais esse estudo aqui a gente tem mais a aprender. Porque é uma doença que se torna simples, mas que tem quantas consequências se a pessoa não tiver um tratamento certo. Ao sentir os sintomas da doença, a enfermeira reforça a importância das pessoas buscarem auxílio nos postos de saúde. O mais importante é a consciência de que eles têm que fazer o tratamento certo, correto, porque se abandonar o tratamento, perde tudo o que foi feito desde o início. Não adianta tomar só a dose supervisionada e ponto final. Tem que ser feita a dose supervisionada, tem que ser feita dependendo do tipo de ranceníase, os seis meses ou os doze meses, que é o correto, dependendo do tipo da doença. E conscientização mesmo dessas pessoas de que ela está tratando e que ela vai ser curada.